Olá amigos do Ronda, é um prazer enorme estar de volta com vocês em mais uma audiência. Obrigado pelo seu carinho mesmo, a você de Linhares, a você de Rio Bananal, de Soretama. Um grande abraço e tudo de bom na sua vida mesmo. Vamos começar falando da violência no interior, você está tomando conta também da área rural, meu amigo. Não é brincadeira não, já vi vários casos assim e aconteceu aqui em Alto Rio Quartel, na região de Linhares, do norte do Espírito Santo. A família foi feita refém por bandidos que seguraram os funcionários, fizeram com que eles batessem a porta dessa residência na zona rural e fizeram refém uma mulher, uma professora e duas crianças que estavam lá de 5 e 8 anos. Acompanhe comigo essa matéria. Um funcionário da propriedade rural localizado no interior de Linhares foi o primeiro a ser rendido. Ele foi obrigado a seguir com os bandidos até a casa da dona do imóvel, que estava acompanhada dos dois filhos menores de 5 e 8 anos de idade. Armados e ameaçando matar as vítimas, os três bandidos recolheram aparelhos celulares, computador portátil, aparelho de TV, joias e outros objetos de valor. Eles fugiram no carro da família. Muito nervosa, a mulher assaltada não quis gravar a entrevista, mas contou que assim que os bandidos chegaram, a primeira preocupação que ela teve foi com a segurança dos dois filhos menores. Boa parte do material roubado foi recuperado pela polícia. Os bandidos ainda não foram presos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, aqui de Linhares. O local em que aconteceu o assalto fica bem próximo à BR-101. Avisados sobre o roubo, dois policiais militares que estavam por perto conseguiram interceptar o veículo usado pelos ladrões, mas eles conseguiram escapar pelas plantações de café. Alguns produtos roubados foram deixados para trás. A sorte da vítima, com o fator da gente, também contamos com, de certa forma, a sorte de estar ali e logramos êxito, pelo menos em recuperar parte dos materiais e o bem maior, que era o veículo. Por ser uma região com muitas propriedades rurais e diversas rotas de fuga, a polícia diz que tem dificuldades para agir. A região é muito grande, tem muitas rotas de fuga, muitas estradas vicinais, várias propriedades e é sorte. A verdade foi essa. Infelizmente a gente conta com um efetivo um pouco reduzido para a área, que é muito grande, mas a gente faz o máximo possível. Tentamos dar o máximo de nós para poder trazer segurança à sociedade. O comando da Polícia Militar de Linhares prometeu ampliar o efetivo policial na região. A questão aqui de Bebedor e Rio Quartel, a gente vai estar ampliando com esse efetivo que a gente recebeu a mais e vão estar programando junto com a comunidade como que a gente vai estar operando na área de Rio Quartel. A gente não tem uma base fixa aqui em Rio Quartel ainda, porém há um planejamento de a gente estar atendendo a sociedade local, aí daí então essa visita que a gente está fazendo aqui. Pois é, que tristeza essa família aí sofrendo com esse atentado, né? Violência total para as famílias. Foram ameaçados de morte, foram ameaçados aí moralmente por esses bandidos que entraram lá na casa dessa senhora, dessa professora e seus filhos vivendo esse terror dentro da sua residência. No interior é isso, gente. Na roça, lá no meio da zona rural. Complicado. Complicado mesmo. Não estamos mais livres. Aliás, ninguém está mais livre. Vivemos numa prisão. Vivemos atrás de grades nas nossas residências. Enfim, é muito triste isso. Bom, caso agora que aconteceu durante a madrugada, uma adutora do SAI rompeu ali na parte baixa do bairro Shell. Está vendo imagens aí, ó. As imagens dos caminhões trabalhando neste momento e estão lá fazendo a retirada dessa água, uma quantidade enorme de água, quando essa adutora rompeu e acabou causando uma tragédia. A casa está com risco total de desmoronar. Pode vir a chão essa casa e um buraco enorme, uma cratera enorme se abriu ali na entrada dessa residência. Família, olha aí. Está vendo esse buraco? Esse buraco aí, ó. Onde a água está chegando, onde está invadindo a casa. A mulher perdeu tudo. Ela vai falar com a gente. É a dona Vanessa. Coloca ela no ar. Eu acordei com os barulhos. Começou a estralar a semente, a cerâmica. Aí começou a fazer um barulho muito forte, aí estourou. Aí eu saí pro lado de fora pra ver o que estava acontecendo. Aí quando eu vi a água, eu já estava invadindo tudo já. Um prejuízo muito grande? A senhora perdeu muita coisa? Perdi tudo. Tenho nada, nada, nada. Perdi tudo. A prefeitura está dando assistência à senhora aqui hoje? Até agora, eles chegaram aqui agora e estão aí tentando resolver o meu problema, né? Até agora não resolveram não, mas estão tentando. É uma tristeza muito grande? Nossa, muito. Perder tudo. Minhas coisas, minhas filhas, tudo dentro de casa. Quantas pessoas moravam nessa casa com a senhora? Na minha casa morava cinco. E na casa de trás, que é a minha mãe, cinco também. As duas casas foram atingidas? As duas casas. Destruiu tudo. Quem também falou com a nossa equipe foi o diretor do SAI, o Sandro Freitas, que disse o que vai ser feito e o que está sendo feito aí pra amenizar esse problema. Coloca ele no ar, faz favor. O SAI aqui foi acionado hoje de manhã, volto a dizer, né? De bate-pronto, nós entramos em ação. Vamos estar reparando, consertando. As famílias já estão sendo deslocadas para duas novas residências, onde a prefeitura e eu junto com o SAI estão arcando com esse deslocamento. Prejuízo financeiro, moral não vai haver. Nós só temos que consertar a adutora, porque é uma adutora de uma linha principal. Infelizmente, a residência foi feita em cima de uma adutora. Aqui nós estamos falando do Shell, propriamente dito aqui da área central do Shell. Então, foi feito um crescimento um pouco irregular, sem as devidas licenças. Então, isso há tempos, né? Então, devido a essas construções, escava daqui, escava de lá. Então, provavelmente, em algum momento, atingiu a adutora. Então, nesse momento, nós estamos tentando corrigir isso e vamos conseguir. A Luzia Toledo esteve no local. Ela é secretária de Assistência Social do município de Linhares. Está dando toda a assistência às famílias aí. São duas famílias, pelo menos, já atingidas diretamente. Além agora de outras que podem estar em torno lá, que podem ser também desabrigadas ou desalojadas. Vamos ouvir a palavra dela. Nós já abordamos as duas famílias que foram atingidas. Já foram conseguidas duas casas para estar levando a mudança dessas duas famílias. O carro está chegando nesse momento para poder tirar a mudança. Nós estamos fazendo um levantamento de tudo o que foi perdido. Utensílios, domésticos, roupas, alimentação. Isso tudo vai ser... A Prefeitura vai repor tudo. Nós vamos fazer um orçamento e vamos estar repondo para essas famílias. E já providenciamos almoço também, alimentação para essas famílias. Tudo está sendo providenciado. O coordenador da Defesa Civil do município, Edgar Borges, conversou gentilmente com a nossa equipe lá também no local. E avaliou os danos e o que está sendo feito pela Defesa Civil para ajudar essas famílias que estão com problemas com essa água, com essa adutora que se rompeu ali no bairro Shell. Com certeza é complicado, mas estamos aqui. Já estive nas duas residências, onde foi a situação mais grave, pedindo as pessoas para se retirarem das casas. Já conversei com os moradores. Estamos aqui com assistente social também. As famílias não têm para onde ir, mas já conversando aqui com assistente social. Já estamos conseguindo locais para essas pessoas. E realmente, a minha parte é lidar com vidas. Então eu falo sempre que é melhor pecar pelo excesso que pela falta. Pois é, meu amigo. Situação complicada, né? Difícil demais de se imaginar. A adutora tem mais de 30 anos. Um problema sério ali. Olha as imagens seríssimas. Essa adutora se rompeu durante a madrugada. A família tomou um susto. Como a dona Vanessa falou, estourou tudo. Foi um barulho enorme e acabou atingindo essas duas casas. A dela e da mãe dela, que fica logo atrás. E algumas casas ao lado podem ser desabrigadas também, por conta do risco que essa água pode trazer para essas famílias. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui no Ronda. Rapidinho, volto já já. Estamos de volta aqui com Ronda na TV. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço para você que está sempre sintonizado com a gente. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o Xuxa. Tem um bar em frente à Faculdade de Pitágoras. Muito obrigado, Xuxa, pelo carinho. Me parou ontem lá com toda a educação que é peculiar. E olha, Netinho, estou te ouvindo lá, estou te vendo lá todo dia. Obrigado, tá, Xuxa, pelo carinho de vocês aí no seu bar. E toda a equipe lá do Xuxa Lanches. Apreensões e prisões em linhares. Drogas, armas. Mais uma vez a polícia teve que agir. Confira agora na matéria. Por volta das 20 horas de ontem, na rua Maria Carmen Alameira Calmon, no bairro Planalto, foi abordado um homem de 25 anos. E após buscas em sua residência, foi encontrada uma arma de fogo de uso restrito, de calibre 7.62. A arma estava escondida embaixo de um tanque. O jovem confessou que era dele. A polícia seguiu com o indivíduo até uma outra residência, onde o rapaz supostamente abastece o local com drogas. E chegando lá, foi abordado um outro homem de 27 anos. A polícia, ao verificar o telefone dos suspeitos, percebeu que haviam várias mensagens entre os dois, sobre o movimento de drogas e locais onde as viaturas do setor passavam. Ainda a PM, ao interrogá-los, descobriu que havia mais dois suspeitos guardando drogas no bairro de Paraná. Um jovem de 19 e outro de 27 anos. Na investigação, a polícia conseguiu encontrar 1,7 quilos de maconha enrolados em fita adesiva, formando dois grandes tabletes e mais uma arma de calibre 32 com seis munições intactas. Pois é, mais uma arma, aliás duas, foram tiradas de circulação aí, usadas por bandidos para ações ilícitas, fora da lei, tá? Bom, o morro do Boa Vista teve aquele deslizamento ali no ano passado que assustou todo mundo, uma pedra gigantesca rolou e a situação não está diferente esse ano. A situação continua muito difícil lá, há risco de novos deslizamentos, acompanhe na matéria. A casa da Jordana está fora da área de risco demarcada pela prefeitura. Mas quem disse que ela consegue dormir tranquila? Mais de três meses depois da tragédia, que destruiu várias casas no morro da Boa Vista, uma outra pedra apresenta rachaduras. O perigo está logo ali, dentro do quintal. Tá soltinha ela. Por quê? Bom, o porquê que ela tá solta, não sei, eu sei que nós estamos com muito medo dela vir a cair também. Essa aqui é a pedra que está preocupando os moradores. Como a gente pode ver, bem no meio dela tem uma grande rachadura. Lá embaixo existem dezenas de casas e os moradores estão assustados. Eles acreditam que qualquer chuva pode provocar um novo deslizamento e colocar em risco as moradias. Ali do lado estão as obras de contenção e retirada das pedras que rolaram no dia 1º de janeiro. Um teleférico ajuda nos trabalhos. Um muro de arrimo foi construído. Por causa da tragédia, Clarissa teve que sair de casa. Sem a ajuda da prefeitura, ela tira do próprio bolso o dinheiro do aluguel. Mas ela e a família continuam em risco. A nova casa fica embaixo da pedra que ameaça se soltar. Com medo de um novo desabamento, ela pede a atenção do poder público. Eu gostaria que eles, pelo menos, terminassem a obra completa, para todo mundo morar aqui em segurança, não ficar mais com medo. Ah, vai chover forte, aí com medo de chover, a água deslizar a terra e a pedra descer. Terminar completamente, nem mesmo esse negócio de dinheiro não. O negócio é a nossa segurança, a nossa vida. Enquanto nós estivermos com vida, está bom. O negócio é exterminar a obra completamente, não deixar pela metade. Situação complicada no Morro do Boa Vista, né? Um lugar tão bacana, de pessoas de bem, e acaba vivendo essa situação trágica, com essa pedra que rolou, né? Tempos atrás aí, e agora, com novos riscos, as águas de março estão vindo aí. Verão está terminando, deve chover bastante. A defesa civil, o poder público, o governo estadual deve fazer alguma coisa para intervir diretamente, para poder evitar uma nova tragédia. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui no Ronda na TV. É rapidinho, já já. Muito bem, minha amiga, meu amigo, estamos de volta com o Ronda na TV. Nesse terceiro bloco, eu quero falar, parece que falta água e merenda em uma escola, no bairro Movelar. Isso é um assunto sério, tá? Assunto seríssimo. Faltando alimentação para os alunos e água. Estamos numa crise hídrica, estamos, claro, concordar com isso aí. Economizar é válido, mas faltar água na escola, uma instituição de ensino. Vamos entender melhor essa matéria aí. Pode rodar. Três horas da tarde, horário que os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelson Del Santo, no bairro Nova Esperança, deveriam estar merendando para voltar para a sala de aula. Mas, na verdade, eles foram dispensados mais cedo pelo segundo dia consecutivo. O motivo? Falta de merenda e água. Os pais estão revoltados com a situação. São desrespeito para a gente, para os moradores de Nova Esperança, porque todo dia falta água, entendeu? E eles não estão tomando providência para isso, não tem merenda, os alunos, todo dia tem que sair três e meia. Tem informação que a bomba se encontra queimada e que a prefeitura falou que viria da manutenção. Só que sabendo nós que o SAE é uma autarquia da prefeitura, não veio da assistência e, segundo eles, tem que saber se a prefeitura tem recurso para consertar essa bomba. Ou seja, se a prefeitura não tem recurso, todos os alunos vão sair todo dia três horas, não tem merenda e não tem água. Então vai ficar nesse disse e me disse. Eva não gostou nada de ter de sair mais cedo. Hoje a gente mesmo tinha prova, aí tivemos que parar mais cedo. Porque não tinha água. Porque não tinha água. E a gente teve que sair mais cedo e eu tive que ficar na casa das minhas colegas, porque minha mãe não estava em casa e ela tinha que trabalhar. O problema se agrava ainda mais, porque essas crianças, esses estudantes que estão aqui em frente à escola, não tem como ir para casa. Os pais estão trabalhando e a maioria deles vão para casa de parentes, de vizinhos, até o momento em que os pais poderão ir buscá-los. Manutenção, sabendo isso, que é todo fim de ano. Mas será que a bomba não pode sofrer manutenção todo fim de ano? Está aí o caso aqui, várias crianças aqui na porta da escola, três horas da tarde. A maioria de pais e mães estão trabalhando e os filhos estão aqui com responsáveis ou vizinhos ou parentes mais próximos. Nós tentamos falar com a direção da escola, mas não conseguimos contato e nem fomos permitidos a fazer imagens internas. Quem nos recebeu no portão da escola foi a coordenadora que falou sobre o problema. O pessoal da manutenção já vieram aí, dêem uma solução para nós. Eu acho que eu creio que hoje mesmo vai ser resolvido esse problema, tá? Eu creio que amanhã já começam as aulas normal. Enquanto isso, mais de mil estudantes do primeiro ao nono ano, dos turnos matutino e vespertino, aguardam a normalização das aulas. Muito bem, a prefeitura, em nota, diz o seguinte, a prefeitura de Linhares negou que esteja faltando merenda na escola, que foi mostrada na reportagem no bairro Movelar. Quanto à água, a informação é de que uma bomba de abastecimento quebrou e os alunos foram liberados mais cedo. A prefeitura promete resolver o problema até esta quarta-feira, tá? Então, é o seguinte, merenda não está faltando não, segundo aí a prefeitura. E a água foi um probleminha na bomba que vai ser resolvido já durante a semana e aí os alunos devem voltar para ter aula normalmente. Tomara que isso aconteça de fato e entendo que as secretarias estão sempre dispostas a ajudar e a resolver com mais rapidez, agilidade, os problemas enquanto o assunto é educação. Bom, parece que não pode, a lei parece que não permite, membros do Ministério Público no governo. Por isso, haverá mudança no governo estadual. Vamos à matéria, vamos conferir de perto o que está acontecendo. Pela decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, os integrantes do Ministério Público têm até 20 dias a partir da data da publicação da ata do julgamento para deixar seus cargos fora da instituição. Com a mudança, deixam o Palácio Anchieto, o secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, o secretário de Ações e Estratégias, Evaldo Martinelli, e o corregidor-geral do Estado, Sócrates de Souza. Os membros do Ministério Público que atuavam no governo estadual tinham o aval do Conselho Nacional do Ministério Público. Mesmo assim, o governador Paulo Artung disse que vai acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal e elogiou os três servidores que atuaram no governo dele. Nas ruas, a maioria dos advogados ouvidos pela reportagem concorda com a decisão do Supremo. Eu acho absolutamente correto. Existe uma incompatibilidade. Se o indivíduo é do Ministério Público, ele não pode estar ligado a nada nem ninguém. Ele tem que agir conforme a lei e a própria consciência. Acho acertada a decisão, primeiramente porque ela foi analisada pela mais alta corte de justiça do país. E, em segundo lugar, porque o Ministério Público tem uma função institucional magnífica. E afastar-se das suas funções normais para exercer cargo no Executivo, de fato, constitui um absurdo, a meu ver, o meu ponto de vista pessoal. Vai em atenção o que a sociedade hoje está reivindicando. Limpidez, transparência, para evitar a suspeição de algum ato futuro de um membro que trabalha no Judiciário e depois no Executivo. Acho que foi uma decisão moderna que atende a sociedade. Pois é, deve ter mudança então no governo do Estado aí. E tem que ser cumprida a lei. A lei é para todos e é igual para todo mundo. Bom, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço. Ronda na TV, fica por aqui. E amanhã ele estará de volta. Oséias Farias. Tchau, pessoal. Valeu.